Música Além de ser rebatido pelo presidente Jair Bolsonaro, o apresentador Luciano Huck foi alvo de críticas pelo ex-presidente Lula. De forma indireta, o petista que está preso na superintendência da Polícia Federal em Curitiba, avaliou negativamente o apresentador e a Globo durante uma entrevista exibida no canal do jornalista Bob Fernandes no YouTube. Não era o que a Globo esperava, certamente. A Globo esperava alguém do time deles, não tivera a coragem de lançar o Luciano Huck e disparou o condenado pela Operação Lava Jato. O nome de Luciano Huck ficou ainda mais em evidência nos últimos dias, após ele atacar o presidente Jair Bolsonaro em um evento com 300 estudantes no Espírito Santo. Ele afirmou que o chefe do executivo é o último capítulo que não deu certo, ao julgar o atual governo. Jair Bolsonaro rebateu afirmando que Luciano Huck comprou um jatinho com financiamento do BNDES. Ele falou que eu sou o último capítulo do caos. Se ele comprou jatinho, ele faz parte do caos, ajudou naqueles empréstimos de quase meio trilhão de reais. Eu não faria isso. Tomar empréstimo para comprar jatinho porque eu tenho vergonha na cara, disse Jair Bolsonaro. A mídia especula que Huck ainda pensa na possibilidade de concorrer como candidato à presidência nas próximas eleições. Neste domingo, o apresentador se disse surpreso com a repercussão de suas críticas ao presidente Jair Bolsonaro. Para evitar mais polêmica, ele foi aconselhado não se pronunciar mais sobre o assunto.